A gente começa o vídeo como o bagaço da laranja Eu vou cair, o bagaço da laranja Mas no final a gente termina o que? O bagaço da laranja atualizado de forma mais bonita, entendeu? Oi, mana, tudo bem com vocês? Bora pra mais um seu rumo comigo Oi, seu rumo comigo, gente, não vai ter dança Porque eu tô atrasada e na real eu tô de TPM Eu tô de muito saco Tô de muito saco Mas eu vou sair pra comer Entendeu? É o que motiva E aí eu falei, vou gravar vídeo de se arrumar comigo Para as minhas manas, porque a gente já tá sem Há um tempinho que eu não posso se arrumar comigo, hein Então, entendeu? Bora lá Contei pra vocês no vlog, no último vlog que eu botei aqui no meu canal Que eu me mudei, né? Vai fazer um mês, dia 17 Que eu me mudei, dia 17 de maio E aí a minha penteadeira, gente, ainda não foi montada Vocês acreditam? Então todo vídeo relacionado à maquiagem Eu não tô focando no momento Por conta de não ter minha penteadeira Porque minha penteadeira, gente, é tudo na minha vida, entendeu? Mas eu vou providenciar o quanto antes Pra montar minha penteadeira logo, garota Ó, tô usando o hidratante da Daisy Peroso Pra gente já preparar a pele pra receber a maquiagem A maquiagem, vocês vão falar Menina, vai dar merda Vai dar merda Tô avisando, Vitória Para, porque vai dar merda As minhas makes é o famoso processo, entendeu? Então vocês têm que esperar o processo finalizar Pra dar o feedback de vocês Eu vou usar esse corretivo aqui da Shiglan A cor dele, pra quem quiser saber É a Barla & Sugar Tem vídeo aqui no canal Deixando as maquiagens da Shem Tudo direitinho E aí que ficou um corretivo Muito amarelado pra mim, sabe? Mas eu uso ele igual Porque eu neutralizo ele com um pó mais rosado E acredite, hein, amor Dá certo No final tudo dá certo Olha isso, gente Como fica estranho Mas confia no processo E cara, eu amo essa maquiagem, tá? Agora eu vou usar o blushzinho em creme, tá? Da Shem Essa daqui é a cor Rosé Ritual Menina, olha isso Como é cremosinho Caiu tudo na minha mão Merda Aqui maquiado Já sofri muito hate, gente Com essa maquiagem do povo falando Nossa, fica estranho Porque é só ficar aqui maquiado Mas eu gosto, gente Entendeu? Cada um faz o que gosta O povo fica se incomodando Com o negócio que não tá nem no rosto da pessoa Você tá entendendo? Aí agora eu venho com esse pózinho da Shem O nome dele é Caputino Ele tem um fundinho mais rosado Então ele vem neutralizando Essa parte amarelada, sabe? Do corretivo Partiu fazer gatinho Vou usar também a caneta delineadora da Shem Gente, as maquiagens da Shem São incríveis E essa caneta delineadora é tudo de bom Partiu fazer gatinho ficar quietinho agora Pra não borrar Fiz um gatinho, ó Bem minimalista Garotinha Aquelas coisas Aí agora eu vou colocar o rímel Esse rímel aqui da Rinodea Ele deixa o cílio bem pata de aranha, sabe? Bem volumosão Então eu vou aplicar bastante dele Vou dar uma preenchidinha básica agora na minha sobrancelha E vou usar esse quartetinho de sombras da Shem Também, tá? Esse tonzinho aqui mais escuro Só pra dar Uma preenchidinha básica O iluminador que eu vou usar Já que meu look Provavelmente vai ser o todo rosinha Eu vou usar esse iluminador Também é da Shem Esse iluminador, minha parceira Ele é a coisa mais perfeita do mundo Ele é furta-cor, sabe? Que coisa linda, gente Olha isso Eita, meu Deus Até Não dá nem pra mostrar Tem no vídeo de maquiagem da Shem O link dele lá pra quem quiser Porque ele é muito, muito, muito lindo De verdade E aí pra dar um glow, né? Na maquiagem diferente Aí eu aplico esse iluminador Furta-cor Ó Vou aplicar bem pouquinho Pra ficar minimalista Falta a boca Mas eu como sempre Sempre esqueço De escovar o dente Entendeu? Então eu vou passar agora Essa bruma Que vocês me mandaram vários vídeos Falando que a bicha é fixa Assim, horrores Porque eu não gostei do cheiro dela, né? Mas aí eu vou dar uma chance pra ela Vamos ver como que vai ser Ó, deixei o lookinho todo separado aqui Eu vou com esse cropped da Shem Todo pink Pra combinar com a minha unha Que tá de barbezinha Entendeu? Que eu fiz a manutenção ontem Vou com essa bolsa rosa Também da Shem O tênis que eu vou usar Vai ser o da Adidas Tá? Branquinho E vou com essa Ui de leg rasgadona Ignora essa mancha aqui Quem ficar reparando Essa mancha não vai pro céu, tá? É porque eu vi essa mancha só agora E eu já tava programada De usar essa calça Sabe quando a gente monta o look na cabeça Mas não vai conferir Pra ver se tá tudo certo? Então, vou usar agora Ai Bora lá Vou colocar o look agora Essa calça suja Meu Deus, gente Olha só Tô chateada Tô chateada Que essa calça tá manchada Ai Ó, vou botar agora Já tô de banho tomada, viu garota? Chega a cena, gente Coloquei, ó Amei Ficou assim O cropped Ai, gente Sai daqui, mano Toda rasgada, mulher Quem? Eu, hein Ó, ficou assim O cropped com a calça Eu amei Essa calça aqui quase não dá, menina Ó Pelo amor de Deus, Vitória Tu só tá engordando Tu só tá comendo Ai, o negócio o quê? Não entra mais Garota Olha aqui Soltou só assim o botão Misericórdia Vai, menina Eu tô indo pro odisseo Com uma calça Que comeu Abriu Vamos proteger a sovaca, gente Minha axila tá preta Tá escura Na verdade, manchada, né? Por conta do peixe pirex Entendeu? Eu uso E ele escurece a minha axila Então eu uso ele uma vez por semana E aí, filha Fico com a axila manchada Não gosto disso Mas ele funciona pra caraca Então já comprei Tô usando da mesma forma Aí eu passo o meu herbíssimozinho Entendeu? Pra proteger Contra todos os meus problemas A duplinha de nenéns Que eu vou usar hoje Vai ser O hidratante de leite Da Uboticário E o Body Splash De leite da Uboticário também Tá sendo o meu vício do momento Tipo assim Todo canto que eu vou, mulher Eu uso isso daqui Você não tá entendendo O cheirinho doce Só pra formiguinhas Que vão se agradar Com o cheiro do perfume, tá? Kiara é uma formiguinha Gente, a Kiara Se arrumar com a Kiara É complicado A Kiara, pra quem não sabe É minha cachorrinha Que ela vai pra cima de tudo, mulher Ela come tudo Ó, vou passar o hidratante Sério, esse Body Splash É muito perfeito Cara, eu tô chocada Com a qualidade dos Body Splash Do Uboticário Porque na minha pele Eles fixam Igual perfume Tipo assim Não parece Que é Body Splash Tá ligado? E eu encho mesmo Viu, gente? Eu encho Não tem necessidade Porque ele fixa pra caraca Mas vocês sabem O tanto que eu sou exagerada O cabelo tá sujo Garota, puro óleo Entendeu? Então, nesse vídeo aqui Tu dá uma ignorada No meu cabelo, por favor O que eu vou fazer? Vou desembarassar meu cabelo E vou aplicar o meu óleo Olha, gente Que eu comprei o óleo da Fela Tô tão feliz Pequenas conquistas, garota Ai, finalmente Ai, Kiara Deixa tudo cair no chão, cara Tudo Vou mostrar pra vocês a peça Olha como ela fica Kiara Cadê você, Kiara? Vem aqui Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Filhote De cheats então, namor É luta Ó, vamos lá passar o olhinho Vou passar só um pumpzinho mesmo Porque meu cabelo Coitado Já tá puro óleo O cheirinho do meu Tá aquele cheiro forte de álcool Tem que dar agitada antes de usar Eu já vi vários relatos do óleo Que fala que vem com cheiro de álcool, né, gente? Mas aí tu dá aquela agitadinha Que sai Eu que não fiz isso Ai Burra Menina Dei mó pumpzão no trem Misericórdia Cabelo olhoso Taca óleo Taca óleo Cabelo olhoso Taca óleo Taca óleo Prendi Porque meu namorado ainda vai tomar banho, cara Assim Às vezes não dá pra entender, né Os homens são assim, né Eu como demoro muito pra me arrumar Eles esperam me arrumar todinha Pra quando estiver Kiara Ela perturbando ele Assim, não dá pra entender Matheus espera eu ficar praticamente pronta Pra poder ir tomar banho Porque aí ele não é a pessoa que vai esperar Entendeu? Sou eu Garota, e se eu te falar que até a meia É da Shane Vou colocar o tênis agora Entender qual é o problema dessa cachorra Comigo Não pode ter uma mãe estilosa Aquela que quer cagar o look da mãe, gente Mas me deixem Passar o meu lip tintzinho Gente, eu amo essa maquiagem Eu sei que parece meio estranho ficar maquiagem só aqui Mas eu super me sinto bem Inclusive é a maquiagem que eu mais me sinto bonita É essa Passar agora meu Cintizinho Ainda não tirei o cabelo Mas já vou mostrar pra vocês o look Como ficou, ó O croppedzinho A calça E o tênizinho da Adidas E a Kiara A bolsinha eu tô vendo Se eu vou deixá-la de lado assim Ou se eu vou fazer ela assim Vou ver Não sei porque Mas eu sou presa a bolsa assim, cara Eu só gosto de usar a bolsa assim de ladinho Porque eu acho que fica mais bonito Posso esquecer dos presentes, tá? Aqui tem um presente pra minha tia Lidiane E aqui um presente pra Yasmin, né? Que hoje é o aniversário da Yasmin Estamos indo comemorar no Rodízio Amanhã já é o aniversário da minha tia Lidiane Na quarta-feira Só que a gente só vai sair no sábado Então já vou entregar os dois presentes logo E é isso aí Toda linda, toda bela Mas vou ter que colocar capacete Já vou colocar até minha touca de cetim Sim Eu saí Porque eu que não sou louca nem doida De bagunçar meu cabelo Então vou botar minha touquinha de cetim Pra colocar o capacete E aí E aí E aí E aí E aí